É o seguinte, galera, tá rolando uma guerrinha aqui, tá? Eu cheguei atrasado, tenho 35 minutos pra acabar, né? Aqui são as fases de ataque e tudo mais, eu preciso... Fazer uns ataques aqui invadindo o território inimigo Se eu atacar coleta, não dá dano Aliás, dá 50% do dano E se eu atacar castelo, acho que é 100% dos pontos Então é 50% dos pontos se for em castelo Em cima da grama onde eu estou aqui, ó É muito lento pra poder atacar, não vale a pena 28 segundos, eu só fui mesmo pra mostrar pra vocês Que eu preciso migrar aqui pra depois ir pra outro lugar Então vambora Aqui tem uma galerinha aqui que eu posso ver se tem alguma coisa interessante Agora o que eu posso fazer Podemos aumentar o exército com bônus Ativar os bônus também de ataque de exército Tamanho do exército Ataque HP Fala, Corotinho, como é que tá, irmão? Vê o que é que tem aqui de alvo por perto Eu tirei o escudo, pode ser que ele seja atacado Inclusive ele tá perdendo aqui, ó No combate, ó Se você for observar, nós estamos perdendo a batalha Cadê? Aqui, classificação Estamos perdendo Estamos em... né? Atrás das outras duas guildas mais fortes Da outra do clã Do reino E o reino nosso tá perdendo Recurso eu não consigo pegar, então não adianta Então é impossível pegar recurso inimigo Aqui tem tropa Vou atacar só onde tiver tropa Porque eu preciso de tempo, tá? Eu tô com zero pontos aqui É tipo o KVK Então eu preciso fazer pontos aqui Vai chegar lá na última rodada Pegar esses prestígiozinhos, energia e tudo mais Os bondos, né? E ajudar a guild também Já comecei agora, ó Mas acho que vai ser de boa Peguei chegando, hein? Chegou chegando, Fê Eu já cheguei atacando Pegamos bastante kill Poucas tropas feridas Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso, tá? E pontuação, ó Nesse ataque Pegar nada Só te ver as tropas feridas A pontuação foi baixa Porque a tropa também deve ter baixa qualidade lá Aqui, ó Acima, abaixo de 5 Aqui É só Zero pontos Eu tenho que ser tropa de 5 Qualidade de 5 pra cima E aqui Eu acho que não tem qualidade 5, quer ver? 5, 5 O resto é 4, tá vendo? Aqui é mais interessante, ó Olha, interessante Opa Interessante o setaque aqui, tá? Opa Esse interessante Não é tão interessante Se não Dois ataques Vem um E vem o de cá Aí não dá não Tem muita gente vindo Aí bota o escudo mesmo Como aqui eu posso colocar escudo? Eu boto o escudo Na hora que estiver voltando Eu vou e ataco O que eu quero aqui ao lado Aqui não tem fúria Aqui só preciso pegar com as tropas Pra fora, né? E o cara que estiver contando pra fora Eu não preciso escudar Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou sondar aqui Só pra quebrar o escudo E aí vai ter o ataque chegando aqui Eu vou defender um ataque Dois na verdade, né? E aí eu vou escudar Pra não tomar o outro Acho que eu vou tomar três Na verdade Porque a batalha tá rolando Pode ser que o outro já conte Ó, esse aqui eu vou queimar Os dois caras aqui Também atacando São mais fortes É Mas aqui eu curo rapidinho Eu fiz uns pontos aqui Mas eu quero mais Eu acho que eu joguei mal Porque os caras são mais fortes Do que eu, tá ligado? Não era pra ter derrubado Esse escudo aí, não Era pra ter esperado Mais um pouco Red derrubado depois Mas tudo bem Deixa eu ver aqui É, eu joguei mal Os caras são bem, bem, bem Bem mais fortes Vou acelerar Porque eu não quero Que os caras vejam Que eu fiz isso Pra me atacar Na pegada de volta, entendeu? São dois caras que estão aqui Meu Deus do céu Eu nem vi No relator já tinha um Vai, o cara tá me atacando Droga Ele viu que eu fiz isso Ele termina esse combate Pra eu conseguir voltar Acelerando 45 segundos Ele tá acelerando Ele, ó 32 Ele acelerou, mas não deu tempo Não Esse ataque aqui Acho que foi bom No sentido de pegar Bastante tropa De boa qualidade O de cá Que eu fiz É, esse aqui Realmente eu não consigo Não, bater de frente Não Os caras são mais fortes Essa aqui adianta Essa aqui adianta 200k Me interessa Vambora O recurso esqueçam Porque o recurso não Não adianta Essa tem Tropa boa Naquele lá Mas tem 200k, né? Já é o suficiente Provavelmente Pra eu terminar A minha pontuação Pelo menos Ali A última pontuação A gente fez Baixa de ponta Até no rank A gente não, né? A guilda em si A galera da guilda Não é isso A gente não foi Opa Já tô atacando aqui, ó Me pegaram de calça baixada Véi Ô, bosta Fudeu Me pegaram de calça baixada Pra caramba ali Vamos ver se vai dar certo, né? Se não somar mais as tropas ali Porque eu botei escudo já Eu tecnicamente Não era pra salvar aqui Não, somou ainda, cara Poxa Foi pra três, velho Ah, eu coloquei escudo antes, pô Não foi Ah, eu coloquei escudo antes, pô Aí eu vacilo Mas o ataque aqui A gente fez um bom ataque até A gente fez um bom ataque De verdade Só que a defesa aqui Não foi normal, né? O pessoal botou Chegou três pessoas ali, pô É vacilo demais A gente conseguiu Bater a última meta ali Essa aqui eu tô muito de olho, velho É por isso que a gente tá em primeiro, ó Assim, o reino de lá A gente tá em primeiro E o nosso tá Tá mal, né? A classificação, tá vendo? Tá muito diferente a classificação Porque os caras tão ativos De defender mesmo Quem tá sendo atacado Aí me dança, meu amigo Ah, abrigo Queria... Como é? Lá ele Lá ele Lá ele Lá ele Negócio de caça baixada, pô Mas eu sou Eu sou Eu sou safado Vou atacar de novo Tô nem aí Vai que eu vou atacar, acelerar Na volta também Você, né? Eu quero esses pontos, filho A batalha aqui vai ser rápido Agora se o pessoal tá de olho Pra poder voltar ali Aí são os 500 Bora O bom é que você pode usar escudo aqui A torta direito Que eu vou fazer com vocês, né? Então A torta de volta, ó No castelo E escudo Pau Ha Um conseguiu me pegar ainda Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu consigo dar um relacador aleatório E cancelar o outro ataque Deixa eu ver Não pode, né? Não pode, né? Ah, mano O cara é muito mais forte Olha pra ir muito mais É foda É foda Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá, irmão Isso não dá Assim não dá E esse carinha aqui Que tá realmente fazendo Até A farra Deixa eu ver esse carinha Como é que tem É 32 Deixa eu ver as pontuações dele Um cara muito ativo Bem fortinho Provavelmente Deixa eu ver a Composição de É o titã de level 18 Galera 18 Titã Imperatista Também 19 A tropa nem tem um level tão alto Assim Mas é alto Querido ou não É Dá certo não Vamos procurar outro ali Pra que eu consiga fazer mais pontos Sem ter que ficar curando o tempo inteiro Curar é um problema Porque gasta o acelerador Tá ligado O acelerador até que tem uma quantidade legal Tinha, né Gastei bastante já Não pode ficar torra na toa assim Aqui eu pegar pouca coisa interessante Deixa eu ver Ah não Não, não Não tem uma galera interessante aqui Tem pouca Desinteressante De 6 e 18 Vai ter mais ou menos ali Sem caio de ponto Vambora Sem caio não Os 10 pontos Porque é o dobro Aí eu vou pegar o restinho dos pontos ali O resto eu não consegui pegar Porque eu não tinha zumbi Tinha zumbi na verdade Mas não tinha Não tinha tropa Pra ir com o zumbi Eu esqueci disso Aí o zumbi não vai pra defesa Se não tiver Tropa Pra poder ir com ele Acabei de pontuação 5 e 800 De pontuação Não vai dar tempo de combate não Irmão Porque o combate Ele tem que rolar E São Falta 15 segundos pra acabar Eu gostaria até Que tivesse combate Mas não Tem como não É Já acabou Tá vendo Daqui a pouco Meu castelinho vai E abraço Pro outro reino Deixa eu até entrar aqui Na parte Deixa eu até entrar aqui